Pino 299 do HCC, As Novas do Evangelho Abre o cenário para o culto cristão e louvemos o Senhor Pino 299 do HCC, As Novas do Evangelho Vem a treva-jabane, boas novas de alegria Para quem com fé ouvir Assim Deus tanto amou ao pedido pecador Que vinha o Seu Filho amado para ser o Salvador Pino 299 do HCC, As Novas do Evangelho Tão bondoso e poderoso que perdoa o pecado Pino 299 do HCC, As Novas do Evangelho Pino 299 do HCC, As Novas do Evangelho Pino 299 do HCC, As Novas do Evangelho Pino 299 do HCC, As Novas do Evangelho